Nothing more for you Programa Variedade mais uma vez aqui na Musivo Hoje no show, numa dupla que é a sensação no Brasil já há muito tempo E eu acompanhei toda a trajetória do começo até agora No Programa Variedade, sempre bem convida com vocês Marcos Ibelucci aqui na Musiva No Programa Variedade, sempre bem convida pra você Eu continuo aqui na Musiva, hoje no dia do show de Marcos Ibelucci Meu amigo, meu parceiro André, aqui onde ele vem, manda um abraço pra mim Então tem que dar a moral pro meu amigo, meu parceiro também Como é que tá a carreira, meu amigo? Cara, graças a Deus, tudo certo, tudo bem, show demais Hoje vim curtir, hoje vim só curtir com minha noiva Marcos Pelucci Já que falou de noiva, já tá apaixonado Tô apaixonadíssimo Mas vai casar ou tá enrolando? Vai casar Será? Tá com a data marcada Mas tá enrolando com a tela E aí, amor? Já tá marcado, já, final de ano, já, final do ano Não vai rolar moça não, rapaz Não, jamais André, bora da brincadeira aí Não Tem algum projeto agora, pra esse ano? Cara, música nova, clipe novo Qual que é a música? Não, daqui, daqui Não, mas não pode dar nem um, como a tua fala agora na moda, um spoiler? Daqui, daqui um meizinho vai tá nas rádios aí, vai tá, vou te mostrar com certeza Qual que é a música? Qual que é o nome? Título? Pelo menos Não, a gente tá estudando ainda Tá estudando? Tá estudando ainda, tá buscando a música e vai aparecer uma música top Que bacana, sendo feito pra você, pra sua equipe, vai ser top, com certeza Bom show pra você, meu amigo, tamo junto e obrigado pela amizade, pela parceria Tamo junto, Deus abençoe, meu irmão André Piovisão, esse cara é fera, pra você Só da Carol Carli, é que eu acabei de ganhar um mimo dela aqui Esse aqui vai pro meu bebezinho Esse aqui é pra me usar no final de semana aqui em Cuiabá Carol, conta um pouco da sua história aí, como é que você começou Você que tá muito velha, né? Essa menina aqui tá velha demais pra carreira Nada, velha nada, tem 17 aninhos 17 anos Um prazer enorme ser aqui com esse entrevistador maravilhoso Na Rede Massa, essa rede incrível, maravilhosa Falando nisso, dia primeiro, agora, amanhã, tô indo pra São Paulo Que eu tenho um show lá com a Rede Massa Olha, que bacana, a Rede Massa inaugurou hoje aqui em Cuiabá Inaugurou aqui em Cuiabá E tenho certeza que vocês vão adorar essa rede incrível, maravilhosa Dia 12 tem lançamento na Rede Massa também Minha música Abelhão, então não perca, gente Já entra lá no Instagram, dá aquela olhada, aquela conferida Prazer, eu tenho 17 anos, tenho 3 anos de carreira Pra mim que tá começando... É Cuiabá na mesma, Carol? Eu sou matogrossense, nasci em Pontes e Lacerda Bacana, hein? Pra mim que tá começando, cada like de vocês é muito importante Muito obrigado pelo carinho Você é demais, a massa é demais Cuiabá é massa Obrigado pra você, tamo junto Deixa a mensagem pra galera aí curtir seu trabalho Suas redes sociais, vê que você tá dando lá Dá suas redes sociais pra galera acompanhar seu trabalho Minhas redes sociais é Carol Kyler com K E Kyler com K e dois L's Entra lá que é facinho, todas são iguais Você me beijou e eu vou ter espaço Você me beijou e eu vou ter espaço Meu amigo Azama, eu tenho lugar Vocês se velho também Não tem jeito de não bater papo com vocês Não tem como pra quem botar vocês João, mais uma vez João de Oliveira, Azama e Ronit Não tem como Os jorrestes, Marcos de Beloni Ronit, Azama e João de Oliveira Pra você É isso aí, né Ronit? Amizade é tudo Amizade é acima de qualquer coisa Você, você É tudo, entendeu? Você é o cara excepcional. Você é o cara que faz diferente no Mato Grosso. Você faz de verdade. Pra imprensa, pra todos desmedirem. A coisa verdadeira. Você vai lá e busca os amigos. Você busca os parceiros. Parceria dos 20 anos, não é isso? Você tá velho, hein? Eu não, tô no ouvido. Segurizão. Entendeu? Gostoso demais. Cada vez que te encontro, te dá uma entrevista. Porque você é uma pessoa especial. Iluminada. Um cara amigo, parceiro, que nem esse. Entendeu? Que nem a minha turma que nós estamos aqui. Entendeu? E Deus ilumina nós. E vamos pelo menos mais 100 anos festar. E aqui estamos direto, aqui na Mociva. Não vou me aproveitar, mas se assiste tudo. Eu vou roubar você. O seu coração está no caixa. Oi, dois. Amém. A senhora, sempre do lado do esposo, maridão, gente boa. Ele é sensacional, parceiro. Mês que vem nós estamos dando 20 anos juntos. 20 anos. Eu continuo aqui na Mociva, só de Marcos e Belus. Eu continuo aqui na Mociva, só de Marcos e Belus. Eu estou lá do Brasa, da Gênero Publicidade, e agora está com o grande desafio promover, depois de muitos anos, uma outra empresa com outro grupo de comunicação, o Festival de Inverno, o 355 Festival de Inverno de Chapada de Guimarães. É o grande desafio promover, o que a gente está fazendo no Festival de Inverno, nesse ano, é uma revolução. A gente vai fazer um festival, vai fazer um festival, vai colocar um festival de inverno no calendário dos festivais do Brasil. Vão ser 43 dias no festival, 20 dias de shows nacionais. Vai ser uma coisa inovadora e que vai trazer para Cuiabá turistas do Brasil inteiro. E é bom que você não deixa também de viver a sua vida pessoal, né? Está sempre de me vir você no Alok, estou vendo você aqui agora, quer dizer, a vida pessoal, depois dessa pandemia, a gente não pode deixar, porque a vida é uma só, né Brasa? É, à noite, né? Trabalha de dia, né? De noite tem que curtir um pouquinho. Olá, na Cristal, que é cantora em Cuiabá e veio aqui curtir o show de Maxi Bellucci, né Cristal? Mas é, eu fiquei aqui curtir essa dupla que eu amo demais. E você já canta na noite há muito tempo ou não? Não, eu comecei agora. E eu continuo aqui na Musiva, hoje no show dessa rapaziada que tem uma história bacana. Não só no Brasil, como também em Cuiabá. Eu que vi praticamente o comecinho, né, da carreira deles, todos se enrolar. Meu programa tem 20 anos, hein? Eu lembro até de... É pouco tempo, né? Eu lembro de show que não foi nem aqui em Cuiabá, foi meio próximo. E que você pegou a gente para a entrevista e no meio da entrevista até deu umas alfinetadas em artista dias antes aí, que te tratou mal. Não esqueço disso, não. É verdade. Mas é, cara, porque hoje em dia tem uma frescura. Já que você tocou nesse assunto, vai me desculpar. Tem uns caras que falam assim, ah, não sei se vai atender, não sei se vai atender. Cara, não é que a gente quer atender, não é que a gente quer entrevistar, mas a gente quer fazer o pós-show. Eu faço isso há 20 anos em Cuiabá. Eu comecei trabalhando com a noite, comecei a entrevistar nos artigos. Já vi muitos subir e descer, e os que desceram não conseguiram subir. Então não custa nada quando você está lá em cima, não vou falar o nome, você atender o pessoal local aqui. Porque faz parte. O nome mais é o... Não, vamos lá. Quer que eu fale ou fale? Não, não fale, não fale. Não fale, não. Falei brincando. Então tá. É um prazer em te receber no canal. Mas com vocês não teve esse problema. E nem vai ter, graças a Deus, né? A gente tem outros problemas, mas a gente não costuma falar, porque quem tem hemorróida não conta. É, né? Não é nada a ver com o meu Santana, não. Não, claro que não. Vou colocar no ensaio justo aqui já, no começo da entrevista. Mas eu queria dizer pra vocês, a gente estava falando nos bastidores, prazer, primeiramente, ter vocês novamente. Deu vocês com saúde, firme e forte. Graças a Deus. Como ele falou aqui, a gente ainda não terminou de passar por essa pandemia, mas graças a Deus já tá passando, né? Tá bem melhor. Se a gente tá olhando os números e vê que hoje muito poucas mortes, graças a Deus, diminuiu muito, porque o Brasil é um exemplo de vacinação. Eu agradeço a Deus por isso, por trabalhar com música. Por mais que a gente ficou muito tempo sem trabalhar, a gente vive num país que tomou a vacina. Então a gente pôde voltar a trabalhar. Eu tava falando agora no Camarim um pouco com o Beluti, assim, que agora eu tô começando a sentir de fato que o mercado voltou. Falta algumas coisas, mas assim, voltou. Estamos trabalhando, estamos bem, estamos felizes. Passamos pela Covid bem, com saúde, graças a Deus. E rever o público, a galera cantando as músicas, rever a nossa equipe, poder estar junto. É uma coisa maravilhosa, é uma bênção. A gente, às vezes, esquece. No dia a dia, o quanto a gente é abençoado. Quando a gente perde, não pode fazer algo. A gente percebe o valor que isso tem, né? Independente da carreira artística, né, Beluti, do que tá vindo aí de trabalho, de projetos, o que já foi feito por vocês, esse é o mesmo momento que muita gente não tá podendo curtir. Muita gente não tá podendo participar, né? E vocês estão aqui porque vocês são profissionais também. É o ganha-pão de vocês, vocês precisam do trabalho. Como eu também. Como você falou no começo, eu vou falar agora aqui novamente. Tem gente que não entende isso. Pensa que a gente vem aqui só pra tomar cachaça, ver o show dos caras curtindo. Não, tomar depois do show. Também que eu tava tomando um pouquinho ali. Mas a gente também tá fazendo um trabalho como vocês estão. Você não tá fora da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, porque você quer. Porque você realmente é um profissional e vive na música, na verdade. Exatamente. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho meus pais que tomaram, acho que, duas doses. Não tomaram a terceira ainda. E eles são dois, não vou dizer idosos, né? Mas já tem 65, 66 anos. E meus pais, acho que eles saíram pouquíssimas vezes até agora. Não saíram de casa. Meus pais mal vão visitar a gente. Aniversário do meu filho, que foi semana passada. Eles não foram na festa, principalmente porque sabe que vai ter mais gente. A gente faz conforme a cidade, o estado determina, né? Você pode fazer festa, não tem problema, a gente faz. Mas meus pais ainda não saem de casa. Mal vejo meus pais, porque eles têm esse zelo ainda de se cuidar. A gente sabe que se pegar pode ser algo bem complicado. Até pro meu pai, tem diabetes, tem pressão alta. Então a gente tem um cuidado a mais. E eu preciso trabalhar. Não moro com eles, moro com a minha esposa, com o meu filho. E a gente precisa trabalhar. E como o Marcos falou, a gente começa a enxergar uma melhoria quando a nossa cabeça também já começa a fazer o planejamento de shows do ano. Quando isso começa a acontecer é que realmente a gente está enxergando uma luz no fim do túnel. Porque até então na pandemia, quando tinha algumas, no auge, né? Quando tinha algumas flexibilizações, a gente não pensava depois de três meses. A gente pensava assim, amanhã, esse mês dá pra fazer uns shows. Mês que vem vamos guardar dinheiro, porque a gente não sabe se vai trabalhar. Então agora a gente tem visto que a agenda está bem movimentada. Tem bastante show pra fazer, graças a Deus. E vamos seguir fazendo o que a gente ama. Acalentando os corações das pessoas que saem porque querem buscar diversão, querem buscar também esquecer outros problemas. Esse é o nosso objetivo. Que bom. Eu quero agradecer a você e a sua produção pela entrevista, porque realmente não está. É complicado, cara. A gente ficou um bom tempo aqui conversando sobre outras coisas. Eu não comecei a entrevista, mas a pessoa pensa que eu estou entrevistando um artista. Aí tem que encerrar, porque você tem que atender. Fala mais uma, fala mais uma. Não, 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 deixa quieto. Tem que atender outras pessoas. E depois vai falar, ah, João ficou lá um bom tempo com os caras. Deixa a mensagem aos caras aí do programa. Estão assistindo vocês aí em Cuiabá, todos os times, Mato Grosso. Deixa a mensagem aí. Um beijo. Já sei quanto. Cara, eu vi o início da carreira de vocês. Inclusive, quando vocês não cantavam pra um grande público, eu estava junto, eu acompanhei. Verdade. O Cristiano Araújo foi um cara que eu acompanhei toda a trajetória dele. A gente esteve muito com a gente em Cuiabá também, o Cristiano. Toda vez que vocês estão aqui, eu estou por aqui. Não, o Cristiano, a gente esteve com o Cristiano muitas vezes aqui. A gente fez com eles. O Cristiano ficou bebendo com nós até seis da manhã. Aí tá vendo, é eles que estão falando, eu que quero continuar. Depois de uma hora de ontem demorou demais. Um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho, por vir visitar a gente. Você é quem? Eu sou o João Lucas. Tem que falar. Marcos falando aqui o beijo. Gente, que confunde. Você é quem? Sobrou o Belute pra mim, né? Tamo junto. Toda vez que a gente estiver em Cuiabá, se estiver por aqui, você pode chegar. Vou estar realmente junto com vocês. Vocês são gente boa, da melhor qualidade. Sua equipe também. Mas é assim mesmo, pessoal. É meio rapidinho a entrevista. Apesar que tá só eu aqui da imprensa, hein? E a Rede Massa que ele vai fazer no outro cartão. Porque ninguém que interagendou tá aqui pra entrevistar vocês. E eu tô. Tem que falar isso. A grande realidade é essa. Mas João de Oliveira tá aqui. Eu substituo todos os outros que não vieram. E eu continuo a galera dessa rapaziada. Show de bola. Marcos e Belute, mais uma vez aqui na Busiva. Valeu. Pra você. Nothin' more for you.